Cheguei em Minas Gerais, esse é o começo de uma grande viagem por esse lindo estado do Brasil. Essa é uma viagem através de lugares maravilhosos pelo sul e centro de Minas Gerais. Belezas naturais e históricas. Paisagens inacreditáveis. Um estado que transcende suas montanhas e minérios para revelar uma riqueza cultural, histórica e natural incomparável. A primeira parada será São Tomé das Letras, uma cidade cheia de misticismo, cachoeira e montanhas. Passei também pelas lindas paisagens de luminárias e carrancas, até chegar na incrível e histórica São João del Rey e Tiradentes. Depois conheci Ouro Preto, com seu fascinante centro histórico. E por último a cidade que foi a primeira capital do estado, Mariana. Essa será uma jornada fascinante pelos caminhos sinuosos de Minas Gerais, onde o passado se entrelaça com o presente e a tradição se mistura com a modernidade. Ouro Preto, com seu fascinante pelos caminhos sinuosos de Minas Gerais. E olha que é a primeira vez que eu venho para Minas Gerais. Estou super ansioso por vários motivos, mas principalmente porque eu gosto muito de doce e aqui tem muito doce. Cheguei em São Tomé das Letras. Primeiramente já me impressionei com a maneira que eles fizeram a estrada aqui, a rua da cidade. São pedras, meu, e dificulta um pouco, né? Porque o carro fica chacoalhando para lá e para cá. São pedras, mas não é paralelepípedo, são pedras grandes, cara. E essa cidade, além de histórica, né? Ela tem seu misticismo cheio de gnomo por aqui. Ela tem seu misticismo. Estou aqui subindo uma colina e daqui de cima tem um mirante que dá para ver toda não só toda a cidade de Santo Tomé mas todo o vale assim coisa mais linda o lugar perfeito para assistir o pôr do sol né e enquanto um lado dessa colina fica toda dourada por causa do sol desse lado aqui começa a ficar uma grande escuridão lá para baixo e agora eu fiz um amigo aqui ó ele subiu até aqui cara para assistir o pôr do sol comigo que honra E aí 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 Eu parei aqui num camping, bem legal, estou pagando 35 reais a diária. Claro que hoje faz outro lindo dia aqui em Santo Tomé das Letras. Tô pegando essa estrada de terra agora pra ir num lugar que se chama Vale das Borboletas. Eu não sei como que é, mas pelo nome deve ser bonito. Um lugar como Santo Tomé das Letras eu acho que não dá pra escolher muito onde ir, porque todos os lugares são lindos. Já estacionei a Fioreta ali e estou caminhando até a Cachoeira. Falaram que são só sete minutos de caminhada, estava me preparando achando que ia ser uma trilha super difícil, mas é só uma pequena caminhada. E parece que eu tô sendo o primeiro a chegar aqui, nem é tão cedo assim, eu acho que agora são nove da manhã e não tem ninguém. Lógico, deve ser também porque hoje é segunda-feira. Aqui no sinal tá dizendo que tem o Vale das Borboletas e também o Poço dos Gnomos. Será que finalmente eu vou ver um gnomo? Será que finalmente eu vou ver um gnomo? Tchau, tchau. Bom, pelo que eu entendi, a Cachoeira é o Vale das Borboletas, né? E agora eu vou cruzar essa pontinha aqui pra ir na Poço do Gnomo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu parei o carro bem aqui onde está o letreiro da cidade, Santo Homé das Letras, e, meu, olha que paisagem, tem um vale gigantesco aqui atrás. Voltei aqui para a cidade de Santo Homé das Letras, porque onde eu estava nas cachoeiras lá, fica meio fora da cidade. E agora eu estou conhecendo uma outra pracinha da cidade, que tem outra igreja aqui, e essa é a igreja de pedra Nossa Senhora do Rosário. Muito interessante como as pedras foram colocadas aqui, todas as pedras deitadinhas. Mas agora, na parte da tarde, eu vou conhecer outras cachoeiras, e uma delas se chama Véu de Noiva. Vamos para lá agora. Outra estrada de terra aqui, mas acho que é normal por aqui, né, estrada de terra, tranquila. Então, agora começou a ficar bem cheio de pedra, essa estrada, e começou a ficar difícil. Eu tinha até elogiado a estrada, e agora, nossa, muita pedra grande. Só não sei como que eu vou subir tudo isso depois. Então, eu entrei no parque aqui, tive que pagar 30 reais para entrar aqui. e comecei a trilha, uma pequena trilha, que vai ter a cachoeira ali mais para frente. Meu, que lugar lindo. Não tem ninguém, só eu aqui. Pelo estacionamento, deu para ver, que não tinha quase ninguém aqui. Essa foi a cachoeira paraíso. Vamos ver agora o que tem mais para frente. Vamos continuar andando aqui. Que legal, eles colocam essas redes aqui, ó, para a galera deitar aqui. Vamos lá. Música Estou chegando aqui num lugar, cara, que eu ouvi, quando eu ouvi falar desse lugar, eu falei, não, tem que ir lá ver. E se chama Ladeira do Amendoim. Nada mais é que um lugar em que a física quase não consegue explicar a razão, porque é uma ladeira, mas o carro, ele sobe na ladeira, cara. Mas até agora eu só encontrei uma real subida, essa sim é uma subida de verdade, porque olha só, é muito íngreme e a Fioreta está em primeira aqui lutando. Eu nunca subi uma subida tão íngreme como essa. A Fioreta quase não aguentou, olha, ela é guerreira, hein, ter aguentado essa. Na história desse carro, eu acho que nunca houve uma estrada tão desafiadora como essa. E agora vem uma descida. Então, acabei de estacionar um carro agora na ladeira, é bem aqui. E dá pra ver, obviamente, que isso aqui é uma descida, né? Mas a hora que eu solto o pé do freio, o carro volta, cara. Que sinistro isso, velho. Bom, a explicação pra isso, existem várias, principalmente as explicações místicas, né? Mas a explicação científica é que esse lugar aqui, ele dá a falsa impressão de que é uma subida. E existem vários lugares no mundo, na verdade, como esse, né? Cheguei aqui na Gruta da Pedra Furada, essa formação rochosa aqui, incrível, dá uma olhada. Eu ouvi dizer que aqui é um lindo lugar pra assistir o pôr do sol. O compenso é esperar, né? Pra ver se é realmente bonito, assim, ficar lá pra chegar no topo. Uau! A vista é incrível, é fantástica mesmo. Dá pra ver a cidade daquele lado, com o topo da igreja lá no meio. E pra cá, um grande vale. É um vale, né? Que cerca a cidade. E o interessante de São Tomé das Letras é que a cidade fica num ponto, no ponto mais alto de toda a região. Fazendo da cidade um lugar incrível, né? Com vistas fascinantes. Fascinantes. Na real, até que eu acho bonito aqui, mas o problema mesmo é que um lado da visão é essa grande mineradora aí. E fica os caminhões passando toda hora. Eu não achei muito legal esse barulho do lado aqui. E é por isso que eu vou assistir o pôr do sol lá na pirâmide mesmo, que é onde eu assisti ontem. Adorei essa cidade de São Tomé das Letras. Eu já tinha esse interesse em conhecer essa cidade já fazia algum tempo. que eu gosto de lugares assim, que tem uma energia especial. Lugares místicos, né? E eu me surpreendi. É um lugar incrível. Tipo, é tão incrível quanto eu imaginava. Quem sabe até mais. E eu aconselho a todo mundo que tem condições de vir pra cá conhecer. É um lugar lindo. Olha esse pôr do sol. E é com esse lindo pôr do sol que eu me despeço dessa linda cidade de São Tomé das Letras. Olha que luz incrível. Amarelo. Incrível. Essas cores que o céu tá fazendo são fantásticas. São Tomé da Letras. Amarelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um dia aqui em Santo Homé das Letras, Minas Gerais. E olha que interessante, a noite aqui faz muito frio. Tive que usar dois cobertores. E olha que agora são oito da manhã. Mal começou o dia e já está calor de novo. Que bom assim, pelo menos está dando para dormir no carro. Porque se estivesse fazendo calor, eu não ia conseguir dormir no carro. E hoje, vou embora de Santo Homé. E vou seguir viagem para São João del Rey e Tiradentes. E essa vai ser a próxima parada. Eu acho que serão apenas três horas e pouco de viagem. Então vamos lá. Muito café por aqui, viu? Eu não imaginava. Muito café. Eu cheguei em São Bento. E aqui tem um caminho curto que vai para São João del Rey. Mas é de terra. E eu perguntei para um cara aqui. Ele falou, não, tem um outro caminho. É mais longo. Mas é asfalto, né? E eu vou pelo asfalto. Bom, eu acho que na real eu me equivoquei. Para não pegar estradas de terra, eu tinha que voltar até três corações. Eu não tinha entendido quando o cara me explicou. E eu vou ter que pegar aqui uma estrada de terra. Não vai ter jeito. Porque eu vim até São Bento. Não era para vir até aqui, né? Enfim, agora já foi. E eu vou ter que pegar aqui. E eu vou ter que pegar aqui. Cara, eu me perdi nessas estradas aqui, não sei mais por onde eu tô andando, não tem placa, não tem pessoas, não sei o que fazer. O GPS nem tá abrindo mais aqui, não tem sinal e eu tô continuando na estrada aqui para saber onde é que vai dar. Opa, quer te perguntar qual que é a melhor maneira de chegar em São João Del Rey? São João Del Rey? Ah, não vou saber. Só por luminárias aqui, lá. Descendo aqui vai dar luminárias? Você vai seguir renta aqui, vai sair lá na principal, aí você vira à esquerda, aí só seguir a estrada principal chega em luminárias. Beleza, obrigado. De luminárias você vai para lá e vai para São João Del Rey. Isso, isso, valeu, isso mesmo, valeu. Obrigado. Bom, eu pedi informação lá e o cara falou que eu tenho que sair dessa estrada primeiro, né? Seguir reto aqui e chegar até a estrada principal e aí essa estrada principal vai me levar para luminárias, né? E aí de lá eu sigo para São João Del Rey. Cheguei na estrada principal, finalmente. Agora é só seguir reto aqui e eu vou chegar na rodovia mesmo daí. E vai ter luminária também, a cidade, luminárias. Aí já sei onde eu vou estar. Uh, finalmente asfalto. Aumentava mais essa poeira. Um poeirão, nossa, tá tudo sujo, a filha da filioreta agora. Mas é claro, valeu a pena ter conhecido ali um pouco desse lado que eu nunca iria ter conhecido, de Minas Gerais, o cafezal. Estou entrando na pequena cidade de luminárias. Eu parei aqui em luminárias para comer, que eu estou com fome. Não comi nada ainda hoje. Tomar um café. É, essa estrada de terra aí que eu passei deixou o carro bem sujo, tá tudo poeirado agora. Opa! 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 Cheguei num pequeno vilarejo que se chama Carrancas. Parei aqui pra ver o trem, que legal, uma estação de trem bem antiga tem aqui. Olha só como que ficou a situação, olha isso. Então, eu não estou entendendo, aqui no mapa diz que é Carrancas, mas aí tem outra cidade que é Carrancas também. Bom, mas vou continuar em direção a outra Carrancas. Olha, essa região aqui tem muitas cachoeiras, pelo que estou vendo, vários finais de cachoeiras para cá. E acabei de passar a entrada para a cachoeira Esmeralda. Mas logo para frente tem uma cachoeira que, pelas fotos, parece ser bem mais bonita que a cachoeira da fumaça. E eu vou parar naquela lá, vamos lá. Tchau. 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 Então nessa cachoeira ali tinha uma placa dizendo que não pode nadar ali porque é perigoso. Mas só que tem outra quebrada da cachoeira aqui, eu estou caminhando nessa trilha, eu acho que ali vai poder entrar. Nossa, eu preciso entrar nessa água para tirar essa poeira. Muito doido porque não tem ninguém aqui, muito estranho. Vamos lá então, voltando para a estrada. Agora vou voltar para a estrada principal para depois seguir para Carrancas. Eu parei aqui na pracinha principal da cidade. E essa é a igreja matriz de Carrancas. Já comi um pão com ovo aqui no restaurante. E agora vou seguir viagem para São João del Rey. Tchau. 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 Tchau Tchau. Música Isso sim é história. São João del Rey tem um centro histórico super preservado. Música E essa arquitetura colonial e barroca, ela é um dos principais atrativos aqui do município. Município esse que tem 90 mil habitantes. E a ocupação aqui no local começou no fim do século XVII, com os bandeirantes paulistas que passavam pela região, com a intenção de alcançar outros territórios no interior da colônia. E a descoberta de ouro na região atraiu mineradores e aventureiros que passaram a viver nos arredores do Rio das Mortes, como era chamado anteriormente. E em 1713 foi oficializado como uma vila, com o nome de São João del Rey, em homenagem ao rei Dom João V. É uma balinha de coco, pra onde que é? É uma balinha de coco, bolso de infância, aqui em frente ao Rosário em São João del Rey. Fiz hoje cedo, novinha. Espero que goste. Aí ó. Derretendo do jeito que tem que ser, né? Macia, né? Macia. Não precisa nem de mastigar, coloca na boca, já derrete na hora. Esse aí é o gostinho de infância, né? Agora ó, pezinho de moleque. Receita tradicional, a única diferença é que eu faço com amendoim moído. Esse é bom, hein? É uma mensagem de pé de moleque com paçoca, né? É, porque na realidade o pé de moleque tradicional, ele é feito com amendoim inteiro, né? Mas como muita gente não pode com coisa dura, e aqui a gente tá num lugar turístico, então assim, a pessoa às vezes pega o doce grandão, não quer comer tudo? Põe ele na bolsa, mela, tudo, então o que eu faço? Eu faço todo o processo de torrar o amendoim, descascar e tudo, faço ele moer, né? Mou ele e faço ele quadradinho assim, menorzinho, dentro do pote, que aí a pessoa come tanto que quer, fecha, põe na bolsa, tá? Legal. Fica prático, né? E finalizado na pedra com farinha de mandioca. Então assim, é tradicionalíssimo mesmo, assim, né? Bom mesmo, hein? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estava andando de carro agora pela cidade e encontrei essa linda igreja, cara. Olha, e a cidade é incrível como essa cidade é tão cheia de igrejas, catedrais. Você vê uma igreja numa esquina linda, de repente, você cruza a rua, tem outra. E essa aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Na minha opinião, de todas que eu vi aqui em São João del Rey, eu acho essa aqui a mais bonita. E estou dirigindo para Tiradentes agora. É bem pertinho aqui de São João del Rey. Uns 30 minutos, mais ou menos. E já está me parecendo também um lindo caminho. E já está me parecendo também um lindo caminho. E olha o tamanho daquela árvore lá atrás. Parece um brócolis gigante, cara. E aí 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 E esse aqui é o chafariz de São José, bem antigo, hein? Olha só, ele tá datado aqui. Ele tá datado de 1749, cara. E é incrível como essa região aqui é bem arborizada, meu. Vendo de cima a gente pode notar isso, né? Eu vou começar a subir essa grande ladeira agora que vai me levar até a Matriz Santo Antônio. Matriz Santo Antônio Matriz Santo Antônio Matriz Santo Antônio Eu estou agora do lado da igreja. E do lado e atrás da igreja tem um cemitério. Bem pequeno, mas é um cemitério. E do lado e atrás da igreja tem um cemitério. Realmente muito linda essa cidade parece toda hora que eu tô em Portugal, né? Essas ruas assim, com essas ruas assim, com essas construções tão antigas. Tiradentes, antigamente, era junto com São João del Rey, era a mesma cidade. E aí, logo após a proclamação da república, as cidades se separaram, né? E aí, em 19 de janeiro de 1718, foi fundado Tiradentes. E aí, uma figura marcante nesse momento da história foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E ele era conhecido como Tiradentes, porque um dos bicos que ele fazia era de dentista amador. E aí, conheci aqui, qual o seu nome? Hugo. Ah, sério que seu nome é Hugo? Aham. O que mesmo? O seu também é. O meu nome também é Hugo? Ah, já é. O cara também chama Hugo, meu. Olha só, o que é o destino, né? Não é um nome nada. Ah, que legal, Hugo. Meus bisavós são de São Tomé das Letras. A outra parte da família é de Cataguases, né? Mas aí fui criado em Caxambu. Ah, olha só. Fui pra São João del Rey fazer faculdade. Eu formei lá, lá em arquitetura, fiz conservatório lá também. Aqui é um lugar de uma cultura muito forte. A energia e a cultura de cidade é muito forte dessa região. E desse ciclo todo do ouro. É a cultura do povo daqui que faz tão rico esse lugar. Aham. Não é em si pela prata ou pelo ouro dali. E é pelo povo desse lugar. Sim, eu tô abismado. Como as pessoas aqui são tão carismáticas, receptivas, né? É, o que eu vejo é aquele estado de espírito mineiro mesmo, né? Você tá no interior, cara. A cidade é muito pequena, se você for pensar. É riquíssima e conhecidíssima. Porém, o que faz aqui é o povo desse lugar. Ah, exatamente. Vir aqui pra ir num resort não é vir conhecer Tiradentes. Exatamente. É a grande diferença. É um turismo de fetiche. Mas você pode criar uma qualquer cidade. Eu posso inventar uma Dubai, cara. Mas Tiradentes é outra coisa. É outra pegada, né? São as lendas urbanas, são as ruas. É o quanto é sinistra essa rua à noite. Mas a cultura, cara, é... Você respira, você acorda e dorme com ela aqui nesses lugares, sabe? Exatamente. Inacreditável. Sua arquitetura, tudo tão preservado, né? E é um bom povo. É, porque são cidades... A própria ganância é transformar essas cidades em cidades fantasmas durante um tempo. Uhum. E aí o resgate delas que é a doideira, assim. Você tem uma cultura de extração, extração, extração. Só que aqui flui, além de água, cara. Som, cultura, saca, poesia. Muito mais coisa. E aí quando você começa a resgatar esses lugares, entendendo que não são os casarões que fazem a cidade, mas sim o povo que tá neles. É o que eu acho um pouco mais interessante. E a meninada respirava o vento Até vir a noite E os velhos falavam Coisas dessa vida Eu era criança Hoje é você E no amanhã Nós Água de bebê E essa aqui atrás Foi a pousada que eu dormi essa noite Aqui em Tiradentes Quase dentro da área histórica da cidade Música Partindo agora para Ouro Preto, vamos lá! Estou passando por uma cidade aqui perto de Tiradentes que se chama Bichinho, na verdade é um vilarejo, não é tão grande assim, é muito pequeno, por isso que é Bichinho. Bichinho, eu gostei também do Nú. Legalzinha a cidade aqui, cidade não, é uma vila muito bonitinha. Estou passando agora por Lagoa Dourada, adoro os nomes da cidade daqui. Música Enfim, em Ouro Preto e essa é a vista da pousada que estou ficando. Acabei de sair da minha pousada, que está logo ali atrás. Essa pousada, cara, ela fica no alto, olha só. Uma vista incrível. E a Fioreta está estacionada ali, bem na frente. E eu vou fazer esse tour aqui pela cidade de Ouro Preto, andando, né? Porque esse centro histórico aqui, ele é bem complicado para estacionar, para dirigir, né? É bem estreito as ruas. Cara, esse centro histórico aqui é tão grande, que quando eu olhei de lá de cima, eu achei que era só esse vale aqui, o centro histórico. Eu pensei, ok, é só isso, então beleza. Mas quando eu subi o drone, que passou a vista para cima das colinas, eu vi que o centro histórico continuava ainda mais para lá. É gigantesco, cara, e é tudo muito bem preservado. Os casarões, estilo barroco, é incrível. E incrível o tamanho desse centro histórico, né? Vou fazer agora um tour em uma das minas aqui de Ouro Preto. Vai ser um tour guiado, então eu vou poder mostrar um pouco da história que o guia está dizendo. No final do século XVII, os bandeirantes vinham em busca de metais preciosos do Brasil afora e nessa região se deparam com o ouro de aluvião. É um material que o guia foi sedimentado na convíria de um rio e ficou lá guardadinho. Então como é um material solto em forma de cascário, não precisava de conhecimento técnico para explorar. Qualquer pessoa tinha a capacidade de chegar e fazer essa retirada, tá? Ao fato desse ouro vir associado a hematita, que é esse inverno de ferro preto, e dali vem a nomenclatura Ouro Preto, tá certo? Assim que vai esgotando essa ocorrência, imaginamos que havia mais ouro, uma formação rochosa entre o século XVIII e o XV, então trazendo agora escravizados em regiões como Gana, Turbo, Benin... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porém em alguns momentos iniciava a quebra, via que o ouro não estava junto, parava, o procedimento ia para outro ponto. Havia demandas ali de produtividade. Se o pessoal não cumprisse metas específicas, poderiam ser castigadas com algo físico ou no caso a privação do alimento. Obrigado. E uma coisa interessante que ele falou é que ouro preto tem esse nome porque aqui era muito encontrado o ouro junto com outro minério, grudado em outro minério, que é a hematita, que é preta. E toda essa época do minério aqui de ouro preto foi entre mais ou menos o século XVIII. E interessante que nessa época da mineração aqui de ouro preto é que eles produziam tanto ouro que estima-se que um terço de todo o ouro do mundo produzido naquela época vinha aqui de ouro preto. Estou aqui na frente agora da paróquia da Nossa Senhora da Conceição. Aqui também está o túmulo do Aleijadinho. E essa cidade tem tanta igreja, cara, que você sobe no topo de um morro que tem uma igreja. Aí daqui você vê outros morros com outras igrejas do topo ao redor. Todo lugar que você olha é igreja antiga. Todo lugar que você olha é igreja antiga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu estou no centro do Centro Histórico mesmo, e a Praça Tiradentes aqui. A Praça Tiradentes aqui. Nessa casa nasceu o poeta Alfonso Guimarães. Na tradição, aquela casa mais antiga, são descendentes de italianos, deu de 1958 com a mesma família. Aí eu trabalhei aqui há 20 anos atrás. Eu voltei a trabalhar há 4 meses, como se eu estivesse entrando no mesmo lugar. Aqui ó, ele tá falando que essa cachaça aqui, que ele tá mostrando pra mim, é feita aqui na rua mesmo, né? É feita na Praça Central. Na Praça Central, aqui de Minas. Central de Ouro Preto. Então eu vou provar uma cachaça. É a Milagre de Minas, é uma cachaça feita com 13 reais. E essa é uma das poucas cachaças que não congelam. Ela não é destilada, ela é fermentada. Copo cheio, cara, é muito. E agora eu cheguei aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. E agora eu cheguei aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. E agora eu cheguei aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. E agora eu cheguei aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. E agora eu cheguei aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário. Música Música Mais um dia em Minas Gerais E agora estou Já em direção Ao próximo destino que é Mariana Bem pertinho Aqui de Ouro Preto Não dá nem meia hora eu acho Já estou Quase chegando em Mariana Música 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 Estou aqui em Mariana E exatamente na Praça Gomes Freire Que é meio que a pracinha principal Aqui da cidade Música Música Interessante que essa parte histórica aqui É bem vazia Antes eu estava na parte ali onde estacionei a Fioreta E lá está Uma muvuca de gente E só foi entrar na parte histórica Que ficou praticamente vazio Música Eu vim nessa igreja aqui Eu acho que é a mais alta de todos da cidade Que se chama São Pedro dos Clérigos E daqui dá pra ver Boa parte da cidade Tem uma vista linda Música 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 É andar por aqui é mesmo que andar pela história de Minas Gerais Cara Aqui é onde tudo começou Mariana Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais E tem uma rica história Que vai desde o período colonial do Brasil Se tornou um importante fornecedor de ouro para Portugal Em 1745 Recebeu o nome de Mariana Em homenagem a rainha Maria Ana Esposa do rei Dom João V Assim como o ouro preto Mariana também teve uma grande busca pelo ouro Que marcou o Brasil colonial Cheguei aqui no Pelourinho É um lugar na cidade Que tem vários monumentos históricos aqui Eu estou rodeado por monumentos históricos Ali atrás temos a Casa da Câmara E a Antiga Cadeia Aqui temos a Igreja São Francisco de Assis E aqui atrás de mim a Igreja Nossa Senhora do Carmo Música 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 E eu estou chegando agora Na estação de trem de Mariana É um lugar turístico aqui da cidade Porque a estação é bem antiga É histórica, cara Então vamos lá, vamos dar uma olhada Música Música Mas infelizmente está fechado, né? Música Música Infelizmente já estou indo embora Desse incrível estado Que é a Minas Gerais Com certeza vai ter outras voltas Porque tem muito lugar aqui para se conhecer É incrível como o estado pode ter tantas cidades lindas Com tantos atrativos naturais, né? Para se explorar Então com certeza Minas Gerais merece Não só uma volta Mas várias outras Música 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 Já estou dirigindo há várias horas Já são Agora são sete e meia já da noite E eu entrei em Capitólio Vou dormir por aqui hoje E amanhã eu continuo dirigindo Música E foi aqui que eu dormi essa noite Na frente do lago Aqui de Capitólio Música Música É, quem sabe mais dois dias de vida Viagem Eu consigo chegar em casa Eu acho Música E essa aqui é a igreja da cidade E ela está tendo uma missa bem agora Porque hoje é domingo, né? Música Música Eu acho que é porque é domingo A cidade está deserta, cara Mas eu achei uma padaria aberta aqui A tomar um cafezinho Antes de seguir viagem Música Música Fiz mais uma amizade canina ali, ó Parei aqui nessa pracinha Não é bem uma praça, não É um lago Na última cidade de Minas Gerais Música Música Olha o macaquinho ali O macaco acabou de passar Ele na minha frente, cara Mas enfim Eu parei aqui nessa última cidade de Minas Gerais Porque eu queria dizer as últimas palavras Ainda em solo mineiro Eu queria dizer que Muito obrigado a todos que fizeram parte Direto ou indiretamente Desse documentário Eu só tenho a agradecer Por todo o carinho que eu recebi Para essas pessoas E eu queria me desculpar também Por ter mostrado apenas 10% de Minas Gerais É um estado que tem muitas Tem muitas cidades lindas para ser mostrada Música Música Minas Gerais é um mosaico de tradições Sabores e sons Que cativam e inspiram O povo mineiro Com sua hospitalidade calorosa E espírito resiliente Nos lembra da força da comunidade E da importância de preservar Nossa herança cultural As histórias que ouvimos Os sabores que experimentamos E os lugares que exploramos Nos oferecem Um vislumbre do que significa ser mineiro Um equilíbrio harmonioso Entre a modernidade e a tradição Minas Gerais Minas Gerais é mais do que um lugar no mapa É uma experiência sensorial e emocional Que convida a todos Para descobrir suas riquezas escondidas Seja através de suas festas De sua culinária De suas paisagens deslumbrantes Este estado Continua a moldar E a ser moldado por todos que visitam Assim Deixo Minas Gerais Com um coração cheio de gratidão E um profundo respeito Por essa terra E seu povo Que cada um de nós Leve um pouco de Minas consigo Inspirando novas descobertas E um apreço renovado Pela diversidade e beleza de nosso mundo Afinal Como dizem aqui Quem conhece Minas Não esquece jamais Quero melhor Tchau, tchau.